O carro forte tinha chegado para abastecer um banco que funciona dentro do Shopping Center Recife, em Boa Viagem. Assim que os vigilantes desceram com o malote cheio de dinheiro, quatro homens armados anunciaram o assalto e conseguiram levar meio milhão de reais. O carro forte chegou, ia fazer um abastecimento a um banco e quando os vigilantes, três vigilantes desceram, ia fazer o procedimento, três homens anunciaram o assalto e ainda devia uma quarta pessoa que estava no veículo. No momento do anúncio do assalto, eles utilizavam armas curtas, revólveres e pistolas e eles estavam encapuzados e com coletes. Além do malote com dinheiro, os criminosos levaram duas armas dos vigilantes, um revólver e uma pistola. Depois correram para o carro e saíram normalmente pela cancela do estacionamento, como se fossem clientes. Os profissionais da empresa de segurança relataram ao representante do sindicato que realizaram o procedimento padrão para entrar com dinheiro no Shopping. Mas isso não adiantou. Ao desembarcar com o malote que ia seguindo para o setor, quatro elementos surgiram surpresa e o militar perdeu, perdeu. O escoteiro que ia mais na frente ainda conseguiu fazer o disparo, mas se protegeu, correu para se proteger. Os dois que vinham, tanto o fiel como o escoteiro, conseguiram ser rendidos e deitados no chão e os elementos pegaram o malote e saíram fugindo. O condutor que estava com a visão dele ainda disparou contra os marginais, mas infelizmente ninguém sabe se saiu alguém ferido ou não. Mas o procedimento dos trabalhadores foi correto. Este vigilante exerce uma das funções mais difíceis na equipe, a de levar o malote com dinheiro. Ele conta que o risco de uma investida criminosa dentro do Shopping sempre foi grande. Já foi comunicado a direção do Shopping e foi comunicado às empresas de transporte de valores que quando a gente vai fazer o transporte de valores, o carro é obrigado a ficar na doca. E muitas vezes a gente tem que se deslocar 150 metros com o malote para corresponder ao cliente, recolher o dinheiro ou levar o dinheiro para o cliente. Uma perícia foi realizada no local. Este carro de um cliente que estava estacionado foi atingido por um dos tiros. O vidro traseiro ficou estilhaçado. O delegado acredita que o grupo que realizou a ação já seja experiente nesse tipo de crime. As quadrilhas que atuam nessa modalidade de crime são pessoas experientes, pessoas que já têm uma vida criminosa, mas ainda é prematuro a gente fazer essa afirmação.